Posso falar o que eu ia falar também? Ah, eu olhei para o lado. Como é que é a palavra? É que eu fico nervosa. Eu escolhi fazer fisioterapia porque eu sempre gostei da área da saúde e a fisio, dentre todas elas, foi a que mais me interessou. Eu escolhi a Anissa Ciesc porque eu já tinha amigas que faziam faculdade aqui e falavam muito bem dela. Descobri a minha vocação porque eu sempre gostei bastante da área esportiva e eu prestava atenção de como o fisioterapeuta se dedicava aos atletas no tratamento de lesões, na prevenção e tudo mais. Bom, o fisioterapeuta tem várias áreas para atuar, como cardio, neuro, esportiva, estética e ele também trata lesões, previne, tem técnicas de massagem e exercícios de capacitação física. Eu acho que a Anissa Ciesc é uma faculdade bem capacitada, ela tem uma nota boa no MEC, tem ótimos professores, tem diversos laboratórios que faz com que a gente se sinta mais dentro da profissão que a gente está escolhendo para o futuro. A nota 5 no MEC da Anissa Ciesc, eu acho que ela se envolve diretamente nas aulas, nos professores que são bem capacitados e eles trazem diversas dinâmicas e formas diferentes de aprendizado para a gente. O dia a dia das aulas que a gente tem aqui na Anissa Ciesc são bem dinâmicas, os professores tentam passar a teórica e depois mostrar na prática o que faz com que a gente aprenda melhor, não fique só naquele negócio de sala de aula e eu acho que isso é o diferencial que faz a gente realmente aprender. A faculdade, ela conta com diversos laboratórios, mas dentro da fisioterapia o mais usado é o laboratório de cinesiologia, que tem a nossa prática diária de bola, de massagem e de diversos exercícios que a fisioterapia engloba. A faculdade, no final do curso, ela promove ao aluno a entrada no mercado de trabalho pelo estágio, o que nos aproxima de diversas clínicas e faz a gente realmente conviver dentro do que a gente aprendeu na faculdade.